Amor 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 Minun contigo um amor, minun contigo um sol já, te abrigo o perdão a tuja, penso em a confissão. Música Esse mal não crê cantar, só está a minutinha nesse momento, palavra em que tem vapor, ouvir o mal, nem ajudam, amor, já defini, amor até, bom nem alado, se bonecar, esse é seu obrigado, daquilo de Deus, matando esse mundo, já conche ser pregui na goa, de joelho tá pedindo o amor, sempre tá faltando coragem, de declarar o ex-amor sincero, amor, já defini, amor até, bom nem alado, querida de boca, sã de mel, pois sangue na veia, faz minha coração. Música Na conincha de amor, aí se sabia tuja, que Deus disse na pavor, Música 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 Na conincha de amor, aí se sabia tuja, que Deus disse na pavor, Música 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 Música